Eu tô derretendo, não consigo pensar. Família, tamo de volta. E é isso. O tio foi tradicionado e achei completo. Junto com o moço, batada. Essa é nova. Alve carecas e cabeludos. Eu sou alguém que se foda no meio de... Fala tu, mano. Fala tu. Silen... Silen... E aí, galera. Tá o Piz falando e bem-vindos ao meu canal. Aqui, essa daí é uma waspa. A orb do Frieza. Tem que ser... Esse aqui que dá a bomb orb, né? Começar pela bomb orb. Eu nem expliquei, né? Então, galera, a gente vai fazer trio hoje pra pegar as orbs e já fica potente. A gente vai fazer GF. Isso, a gente vai fazer um GF sinistro com todos os integrantes do PC. Vai, mano, a gente tem um troll, né? O troll, ele basicamente é a diversão pura. É, troll, fala sobre a Bielorússia aí pra gente. Eu tava lá. Lá rolava muito... Sabe o que rolava lá? Hum, rolava, né? Eu futevo ali na praia de nudez. É irado. Caraca, pra Rússia era irado aí, mano. Ô, Vitor. Como é que fica aquele plano lá do... De invadir o Capitólio? Ah, não podia falar em vídeo, né? Puta, corte. Ai, fudeu. É isso, rapaziada. O canal acabou. Muito obrigado pra todo mundo ter comprado até hoje. Ó, mano. Pegou o QG do Matheus, mano. Divou 23. Tá dando 3.78K. Tu trouxe o QG, Matheus? O que ele tá falando? Sim, 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 sim. Ele tá devagar hoje, mano. Pega a Hancock, mano. Ela já dá 14.7K de dano, mano. Level quanto? Level 50, né? Ah, tá. É só a partitura de coisa dele. Mas o nível nem aumenta tanto, assim, mano. O que que é absurda mesmo? Vai ser nerfada logo louca. Não duvido. Temos falando de fronte agora. Sabe quem também foi nerfada? Não, gente. Ele tem bigode. É, rapaziada. Esqueci de comentar, mas o Matheus nasceu, o Batata Senpai pegou o Kirito, tá? Kirito do banner. Então, temos Kirito na série, mano. Let's go. Hum, é Ving Air, hein, mano. É o Fuller. Mas é, essa situação tá complicando, hein, mano. Nós somos adolescentes médios brasileiros. Isso acontece muito na nossa vida. O Matheus tem a Bulma já, mano. Ele mesmo. Caraca, o Matheus do nada, porra, virou o Pro Player. Pega o homem, mano. Não tem jeito. Eu tô online. A DM está online, mano. Tem jeito como os melhores, mano. Ah, agora deu erro. Nossa, eu chorei no banheiro. Isso, então, esses aí, chão muito lindo. Ele só tem 10k de vida. Arrame. Arrame. Aqui nem é tão difícil. O problema é que os bichos vêm muito, tá ligado? Vêm muito rápido. Rapaz. É, o Trafford Baze, rapaziada. Então, é isso. Diz aí, diz nos comentários qual que é a sua frase favorita dele. Diz aí qual que é o seu momento favorito da Bíblia, Rússia. Tinha que ter vários bons momentos. Mas dá pra upar quantas vezes essa puma, mano. É, mas só que eu não recomendo tu upar... Eu recomendo tu upar até o Wave 10, ela, tá ligado? Mais ou menos. Aí o resto do dinheiro que você ganhar, você gasta upa nos bonecos. Mano, olha que quebrado, mano. Aqueles do Alicization com 2 upgrades já tá com 200k de dano. É isso. Primeira orb coletada. Achei fácil. A gente ainda vai ganhar o Kira também, né? Caraca, que da hora. É... Dress rosa. Olha o Coliseu de Dress rosa aqui atrás. Caralho, que foda, mano. Dess que isso tem que acontecer... Que restou... Mas deixei fugir, maio os morales e escapou... Escapou... É, eu tinha aquele Freeza com a orb. Na época era tipo... Uou, Freeza com orb! Eu acho que eu tinha só o Freeza sem orb, hein? Isso... Então, a gente vai ter que botar boneco arma, né? Essa que é a situação. Pelo menos os ground a gente consegue matar. O único problema é que aérea eu só tenho o cooler, né? Então a gente vai descobrir. Vamos ver no que dá. Eu vou farmar a Bulma aqui, mano. Pra poder upar ele. Senão a gente tá lascando, né? Tem alguém que saiu do que eu ia dar calma. Não, né? A gente tá gravando, então tem que... Tem que falar alguma coisa... Teve um cara nos comentários que falou que eu não sou carismático, mano. Então... Deixa eu pensar em alguma coisa aí pra dizer. Tipo... Haha, bazinga, rapaziada! Smart! Oh, my God! Tem alguém matando aéreo já? Porque os bichos não chegaram, né? Ah, tem um curirinho aqui, bora. Real, tu tem um curirinho, mano. O curirinho vai tankar bastante até se pá. Dez, rapaziada. Tão só aqui, farmando. Pô, tô tendo... Tem filhão só nos farming? Uhum. Jepa, sim, cara. Toma, o cara falou que eu não sou carismático, mano. Não sei o que fazer pra ser carismático. Oxe, que imbecil, velho. O cara falou no meu último vídeo, se eu não me engano. Não sei, mano. Se ele quiser... Tipo, ele falou, ah, tipo... É, só ele não assistir os vídeos. Caraca. Resolvi. Não, mano. Meu canal é um canal inclusivo. Todos são aceitos, tá? Todos são aceitos, mano. Pode assistir os vídeos. Pode dar like se quiser se inscrever. Menino se você for... Mentira. Não, não. Cara, como é que eu vou deixar isso no vídeo? O... O Ayokiji, o Nikijama. O... O gelado. O gelado vale a pena usar. A gente tem um pequeno problema aqui. Powerful 2. Perdemos. Não. Perdemos? Não, não perdemos. Eu tô aqui. Ah tá. Eu estou aqui. Caraca, senti a pressão agora. Sente a pressão. É a pressão, neném. Como a gente não tem buff ainda, eu vou começar a distribuir os coolers aqui. É amanhã a cirurgia, né, Matheus? É amanhã. É tudo certo, mano. Confiando. Gâmbarei, gâmbarei. Faz uma live, mano. Durante a cirurgia do vídeo. Foi uma live no Instagram, assim, tá ligado? Tu pede pros médicos segurar a câmera enquanto tu tá lá anestesiado. Ah, é uma boa. Acho que ia dar bom, mano. Pede pra Belly Belinha acompanhando, fazer a... Vocês viraram BFF agora? Vocês viraram BFF. É verdade, rapaziada. O Batata aí, o Batata Sem Pau, ele tirou foto com a Belly Belinha, né? Simplesmente. Virou melhor. Não só isso, né? Cara, ele literalmente foi pra casa da Belly Belinha, né? Conta pra gente como é que foi essa história. Cara, foi incrível, mano. Incrível. Escreve pra gente, mano. Não tenho nem palavras, mano. Não tenho nem palavras. Tu chegou a conhecer a família dela? Mano, muita gente boa, os pais dela, mano. Papo reto. Ah, da hora, mano. Da hora. É isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal do Batata Sem Pai. É... 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 Canal... Canalha... Vila Extreme. Isso, pode ser também. Canal... Ah, meu canal do YouTube é AlienX Vídeos. Não faz isso não, pelo amor de Deus. 90% de mal publica criança, mano. Tu faz um negócio desse fodeu. Vou deixar no vídeo deles. Quero ver quem vai impedir a polícia. Será que o Okji não pega aéreo, eventualmente? Ele não é híbrido, será? Como que eu sei? Eu sei só lá na frente, se pá. Porque agora não tá pegando. É, então. Deu uma opada nele também aqui, pra ver no que dá. É, rapaziadinha. Fude. Isso aqui de rapaziada, não vai rolar. Oh, Maga. É, mano. Não vai rolar. Foi dessa vez. Em liga da próxima. É isso aí, rapaziada. A gente vai cometer suicídio. Oh, Maga. Oh, Maga. Tchau. Tchau. Tchau.